Retirou o requerimento, deputada? Perfeito, prejudicado. Há outro requerimento sobre a mesa. Foi retirado, né? Foi retirado o requerimento. Não rejeitado. Retirado. Tá, obrigada. Foi retirado o requerimento de processo nominal em todas as votações da PEC 6. Certo, certo, é que eu ouvi rejeitado. Não, não, você diz que está prejudicado porque foi retirado. Não, certo, sempre. Está atenta. Com a palavra, eminente deputado Carlos Jordi, que não é eminente da comissão. Presidente. Portanto, terá no máximo 5 minutos e a posse, deputada Maria do Rosário. Sugestão rápida. Que, normalmente, o relator conta também com uma equipe técnica. Então, que se ele pudesse apresentar a equipe técnica que está trabalhando com ele, nós poderíamos, na ausência dele... Relator, minha sugestão já faça, V. Exª, se o presidente me permitir, que, quando V. Exª tiver outra reunião, outro momento, que é totalmente compreensível, a sua equipe técnica, que está trabalhando o relatório, fique aqui e até tenha assento à mesa. Isso é comum, porque é para o trabalho. O pessoal olha, anota. Isso seria produtivo para o trabalho posterior. Obrigado, deputado Maria do Rosário. Com a palavra... Presidente, só para poder esclarecer, presidente. Ela coloca aqui equidade, isonomia material e um Brasil mais justo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, agora, a minha deputada Maria do Rosário. Deputado Maria do Rosário, você tem a palavra. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu me inscrevi para essa matéria porque eu creio que ela é uma das mais importantes sobre o conteúdo do Estado brasileiro e o conteúdo da democracia e do caráter da Constituição brasileira. Quero dizer, em primeiro lugar, que essa não é uma mera disputa do momento atual, já que a repercussão política, econômica, social, perpassará o hoje para as gerações futuras. E que nós somos movidos, em defesa da Constituição Federal brasileira, pelo compromisso com o presente e com as gerações futuras. Eu já citei uma frase de Gabriela Mistral, que gosto. Ela, chilena, poeta, que certamente se opôs a um Paulo Guedes ao lado de Pinochet. Ela disse que é o hoje, no hoje, que o sangue, os ossos das crianças estão se formando. Do outro lado, haviam ditaduras que impuseram formas abjetas e absurdas de tortura de Estado e de violência aos direitos sociais e econômicos, que fazem com que o Chile, modelo de vários de hoje, tenha 78% das suas pessoas idosas vivendo em situação de pobreza e, grande parte, em pobreza extrema, com menos do mínimo salarial. Tirando os aspectos que nos separam na perspectiva ideológica, sim, há aspectos que nos separam. Nós não trememos diante daquilo que os outros dizem, porque nós defendemos que eles possam dizê-lo, mas sustentamos aqui, como uma questão de honra, a defesa dos pobres, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mães, dos pais, das pessoas mais vulneráveis. Para mim, para de onde eu venho, das comunidades em que trabalhei como professora, para a minha família de pessoas honestas e trabalhadoras que não vivem de renda, para a família daquele trabalhador rural que tira o leite de madrugada, para a família daquele que pega o ônibus tentando levar uma criança para a creche que não encontra, para todas estas pessoas estão aqui sendo negados direitos, e negados direitos constitucionais. Me amparo, portanto, no debate desta comissão sobre a constitucionalidade, concordando com o colega líder do PR, Marcelo Ramos, que me antecedeu, ao dizer que a matéria é constitucional ou não para esta comissão, se ela fere cláusula pétrea. E, ao concordar com a reflexão do colega, quero, no entanto, propor que avancemos na compreensão sobre a dimensão sistêmica da Constituição, e que no próprio artigo 5º, que reserva os dispositivos constitucionais, considerados como cláusulas pétreas, porque garantias individuais e direitos individuais, o parágrafo 2º estabelece que esses direitos e garantias, aqui instituídos, não excluem outros decorrentes do regime de princípios por ela adotados, ou por tratados internacionais, em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tratados e convenções aprovados por esta Casa, no mesmo regime de alteração constitucional, e que têm valor constitucional. E eu cito aqui, entre eles, os direitos das pessoas com deficiência, e é importante referir, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem força constitucional no Brasil, e que o relator não se debruçou sobre ela, não trouxe respostas, e que está sendo ferida, e, portanto, ferida, como parte do artigo 5º. porque, em que pese ter sido colocada num anexo, ela compõe o artigo 5º como tratado e garantia constitucional, como direito fundamental, constitucionalmente estabelecido dentro do Brasil, a partir de um sistema internacional de tratados que, soberanamente, o Brasil, na área de direitos humanos, aprovou no nosso país. Para os que não entendem disto, para os que não sabem sobre como nós assumimos soberanamente tratados, os direitos das pessoas com deficiência são constitucionais, e são cláusula pétrea, e estão incorporados ao artigo 5º, e estão feridos com a proposta de reduzir-se o benefício de prestação continuada para R$ 400,00, e de atacar também mães, pais, famílias, detentoras de direitos. O artigo 60 ainda nos apoia ao indicarmos a inconstitucionalidade na medida que fere a separação dos poderes. Sou zelosa, senhor presidente, zelosa das atribuições desta Câmara. Posso concordar ou discordar de qualquer colega, mas não me verão atacando pessoalmente a honra de quem quer que seja. Posso concordar ou discordar, mas não me verão enxovalhando a casa que nos acolhe como a casa da democracia para servirmos ao povo brasileiro, nós parlamentares e os servidores técnicos permanentes desta casa em nome do Brasil. Portanto, todo esse discurso contra a política, todo esse discurso é discurso de quem não conhece nada, de quem não lê a Constituição e, sobretudo, de quem não preza a democracia. As primeiras ditaduras são aquelas que tentam montar um arcabouço jurídico em seu favor. E nesta proposta de reforma da Previdência há uma tentativa de concentração dos poderes no poder executivo que é a base de um novo arcabouço legal autoritário aos moldes do que foi o entulho autoritário que Ulisses, que Tancredo, que tantos outros enfrentaram nesta Câmara dos Deputados para a democratização. Pois bem, eu que estudo e me dedico aos temas da democratização, digo aos senhores e senhoras que todas as ditaduras procuram erguer a sua legalidade, ainda que ilegítima. É ilegítima essa alteração constitucional. É ilegítima porque é inconstitucional, mas também porque ela fere os mais vulneráveis e isto não é possível também de acordo com os princípios, fundamentos e objetivos da República. Ou a leitura da Constituição é feita de forma sistêmica e cumprimos o nosso papel em defesa das cláusulas pétreas para que a democracia e este parlamento preservem também os seus poderes e atribuições em defesa do povo brasileiro ou estaremos sucumbindo a um projeto de ditadura que hoje nos tirará o direito de legislar sobre matéria constitucional, amanhã nos tirará o direito de legislar sobre outras matérias e depois nos tirará os direitos de existir e virão novamente talvez com um cabo e um soldado apoiados em alguém fechar o Supremo Tribunal atacar o Parlamento brasileiro por isso sociosa da autonomia entre os poderes da harmonia e da Constituição porque quando tudo nos faltar senhor presidente quando falta tudo a uma nação que se preserve a Constituição quando nada existe quando não temos segurança na competência de um governante vale a Constituição quando não temos possibilidade de proteger os mais vulneráveis porque maiorias eventuais ideologicamente dispersas e com discursos preparados e anotados e lidos neste plenário falam em honra quando isso significa tirar dos mais pobres ainda nos restará a Constituição e em defesa da Constituição e com a compreensão sistêmica e ampla das suas cláusulas pétreas considero que o relator apresentou uma peça inadequada para o momento que estamos vivendo inadequada no sentido de que não responde as questões de inconstitucionalidade que não oportuniza esta comissão corrigir amplos e graves defeitos uma peça que submete o parlamento brasileiro mas sobretudo submete os mais pobres e para mim para minha bancada do Partido dos Trabalhadores a questão de honra está em que lado nós estamos eu estou ao lado das mulheres dos professores e professoras meus colegas do povo brasileiro da nossa gente e em todos os sentidos nesses oito segundos que me restam quero empenhar meu mandato minha vida e minha honra pela verdade pela democracia muito obrigado deputada Maria do Rosário com a palavra agora o eminente deputado Marcelo Van Hatten de vossa excelência neste momento tentar tomar a decisão conversando com os líderes verificando o acordo porque haverá um prejuízo dos oradores que é o prejuízo de uma parte do acordo sendo cumprida dos cinco e dez e a outra parte não termos certeza caso do senhor chamar os líderes e tomar uma decisão para que se possa ter um planejamento do dia mas eu faço essa questão desprovida de qualquer interesse de protelação porque dei minha palavra junto com o meu partido que aqui estaríamos para discutir a matéria então é uma proposta para que vossa excelência avalia na nossa parte vamos manter também senhor presidente eu quero confiar em vossa excelência e vamos manter nós queríamos ratificar porque nós tínhamos estabelecido uma regra e esta regra que não haveria votação esta semana mas esgotaríamos todos os discursos esta semana até muita gente já se programou inclusive alguns que já falaram ou que desistiram nem estarão por aqui entre hoje e amanhã então também temos esse detalhe para a gente ver mas ratificar poderíamos refazer a regra aqui não tem cláusula pétrea procedimental não há problema é verdade poderíamos refazer se o senhor convocar agora nós vamos lá e conversamos viu perfeito deputado vou passar a palavra ao próximo orador deputado Rubens Zottoni para que possa utilizar a palavra por 10 minutos senhor presidente ilustres deputados e deputadas com toda a certeza aqui presidente senhor presidente o senhor presidente o senhor presidente está só para encerrar a discussão senhor presidente pela ordem não senhor presidente senhor presidente eu sou próximo senhor presidente vossa excelência me deu ontem a oportunidade na reunião que tivemos ali dentro da sua sala de produzir uma síntese do nosso acordo eu ao agradecer a oportunidade que tive os líderes sabem produzir ali na sua frente a síntese do acordo que foi firmamos entre todos os partidos com exceção justificada e apresentada do pessoal o que foi aceito por todos nós o líder o líder Agnaldo chegou a dizer nós temos 95% acordo se faz assim o líder Afonso Mota sugeriu a vossa excelência e vossa excelência aceitou senhor presidente a nossa casa ela tem regras regimentais que poderiam ter sido alegadas anteriormente nós cumprimos plenamente um acordo reduzindo o tempo de fala de cada um e de cada uma não tivemos aqui a intenção hoje nenhuma de protelação mas de debate e de apresentação de argumentos razoáveis sobre a legalidade a constitucionalidade ou não então por que senhor presidente nos fará falta ouvir os demais colegas nos fará falta nós tivemos a reunião inclusive um deputado amigo meu que eu não vou citar nome porque eu não vou fazer isso com ninguém mas é tu falar presidente é uma falta de respeito mudar a regra do jogo sem avisar quem está na comissão de justiça o que tem que ser cumprido é o regime vossa excelência tem inúmeras gravações da sua palavra garantindo a palavra a todos os colegas que se inscreveram é a sua voz 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 eu estou dando cumprimento ao acordo que vocês providência essa é a nossa determinação essa é a nossa vontade e essa é a nossa certeza amanhã essa votação sai muito obrigado senhor presidente eu pediria vossa excelência o colega falou em nome da liderança do novo eu pediria vossa excelência então que precisasse o que nós teremos agora até o momento de encerramento da sessão o horário que vossa excelência pretende encerrar até para contribuirmos porque o nosso objetivo é de acordo com o líder Guimarães e o que vossa excelência o líder Pimenta também tratou com vossa excelência e com os demais líderes que se faça o encerramento dessa sessão agora as 23 e 17 nós não pretendemos então que isso se estenda além disso e consideramos também senhor presidente já que foi dito que é uma vitória também da oposição porque é uma vitória do bom senso porque uma votação na madrugada de um tema tão grave eu creio que vossa excelência também compreende e agiu neste momento para que tenhamos a transparência das luzes do dia eu acho que isto é o mais importante portanto encerrarmos as 11 e 17 como foi pactuado e retomarmos amanhã é o que nós esperamos nesse momento de vossa excelência em nome do PT mas da oposição como um todo vossa excelência pode confirmar isto teremos encerramento deputados a nossa ideia que surgiu do acordo de agora é fazer o encerramento 11 e 17 o que nós esperamos Obrigado.